E salve galera, voltamos com Shadows Over Sileser, a última batalha, The Last Battle, vamos lá, vamos continuar, sem perder tempo, galera, se eu espirrar é porque eu tô malzão de resfriado, foi mal Dormi com o ventilador ligado, acordei resfriadão, vamos continuar aqui pra última batalha, esse que provavelmente é o último capítulo, eu acredito eu Ou não, posso estar errado Pode ser que não seja o último capítulo Não deveria ser assim Rineki! Rineki! Cadê o Rineki? Caramba, olha essa bagunça Meu Deus do céu Rineki! Rineki! Ele não está aqui, cara Ele não está aqui, cara, cadê o Rineki? Rineki! 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 Não dessa maneira, eu preciso encontrar o Rineki, rapidamente, e ele está fora de fora Rineki! 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 O que é que ele está? Rineki! 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 Nós precisamos ir. Estrela, direto na sua origem. E nós vamos mal. Nós não podemos chegar lá. Há muitos inimigos entre nós e a porta. Nós não vamos fazer isso. A Ana me dava instruções precisas sobre como receber. Nós não temos que entrar. Com a ajuda da clairvoyante invisibilidade, nós vamos entrar facilmente. Aqui, bebê. Eu vou te dizer tudo enquanto vamos. Vamos passar, vamos embora, vamos embora. Atualizou alguma coisa no jornal, galera. Pera aí. Eu corri pelo campo de batalha procurando o Hinek. Eu estava horrorizado. Blá, blá, vários undeads. Tá. Tome-se, é um resumo. Vambora. Nós precisamos ir para a inferno. Só você e eu, ninguém mais. Senão, todos os nossos esforços estão em vain. Para a inferno? O que aconteceu? O clairvoyante tomou sua própria vida, para que ele pudesse revelar ao diabo ele próprio tudo o que Lilith estava planejando. Ela está em língua com Jon de Monsterberg, e juntos eles planejou ele. Mas a passage em Devil's Mountain foi abençado apenas para que Jon pudesse entrar com a Spear de Destino. O Devil acredita que Lilith tem a Stone de Deus, que ela usou para abrir todas as portas de Hell na Terra, e a Armia de Darkness está agora ocupando. Eu sei isso, mas o que mudou? Ana tinha a visão. Lilith encontrou a Stone. Como? A Minion stumbled upon it almost by accidente. A colapso da Red Mine trouxe para a terra. F***ing stupid coincidência. Nós devemos ser os que conseguimos. Nós não podemos permitir que os restos de Hell não se abriam. Não importa quem faz isso. Lilith e Jon, ou o Devil. Humanidade seria feito em qualquer maneira. F*** me, Rony. E por que nós devemos ser os que fixe isso? Ninguém mais vai fazer isso. O Rineke falando de Knights of the Round Table, Butcher of Blaviken. Ele quebra a quarta parede toda hora. Porque onde estamos indo, ele tem apenas um poder de tricolor. Eu não tenho medo. Seria uma boca muito bonita, até mesmo para o Hell na Terra. Em nome do nosso Senhor. Vamos lá, irmão. Vambora, galera. Cara, é provável que a gente vai morrer muito aqui, galera. Já aviso logo. A potência invisibilidade está perdendo. Rapidamente! Você deve encontrar a porta para o Hell. Ué. Acabou aqui. Ah, eita porra. Um Hell Knight. Nossa Senhora. Bata esse bicho. Ae, morreu. Caramba, mano. Já é recebido por um Hell Knight. Eita porra, um Undead. Morreu. Mais um Undead, galera. Dois Dead. Um Undead. Dois Dead. Morreu. Morreu, filha da mãe. Vou pegar a tocha. Vambora. Nossa, mano. Se preparem, galera. Que a gente vai morrer aqui. Passejane está aqui. O que agora? Espera. A passagem acaba aqui. Não tem caminho, não. Ué. É uma ilusão. Ah, o Hinek não pode morrer, mano. Capaz dele morrer, hein. Aí ele se curou. Agora que eu vi. Nossa, mano. Quem estiver assistindo, mexe aquele livezão, galera. Para ajudar. Vai lá, pega a tocha, Hinek. O que foi isso? Uma ilusão. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui, galera. Numas... Aliás, pessoal. Daí que todos os rumores podem morrer. Tchau. Vamos lá. Entendeu. Se forlon! An joining aqui, a R sprechen está bem. A partir de 200 ml A partir do meu lugar. A partir de 200 ml O que? O ponte está desaparecido! Sim, a ponte sumiu. A ponte tá bem ali, Rineck. Deve ser uma ponte amaldiçoada. Com certeza. Aqui tem outro livro. Daimonicon 1. Deixa eu ver. Red. Blá, 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 blá. Tá, lemos. Caguei. Joga fora. Aqui tem uma ponte. Ah, é uma ilusão, né? Vamos passar. Você tem que ter fé. Tem que ter ferro, Rineck. Vamos embora pra cá. Vem, bicho. Morreu. Tomou nas costas, morreu. Toma. Toma nas costas, morre. É nas costas, galera. Tem que dar. Então, esses bichos não morrem, não. Pega a tocha. Vamos vir pra cá. O que tem pra cá? O que nós temos aqui, galera? Nada. Nada aqui. Droga. Eita, porra. Outra ilusão. Eles sabem que estamos vindo. Mano, ilusão. Tá, pera aí. Vamos voltar. Vamos explorar pra trás aqui, galera. Ih, tá cheio de inimigo aqui, mano. Morreu. Caramba. Tá, essas ilusões aqui, então... Vamos explorar mais pra cá. A gente passou por ali, beleza. Matou os esqueletos aqui. Vamos explorar esse lado aqui agora. Ah, morcego. Tem um baú aqui. Poção estranha. Que é aquela poção que deixa a gente imortal, galera. O passagem é muito barato aqui. Não podemos passar por aqui. É muito apertado. Vamos embora. Será que é pra cá? Ah, tem um baú aqui, ó. Poção... Olha! Poção azul. Aquela que deixa a gente correr por muito tempo. As paredes estão tão próximas a cada um. Não podemos ir mais longe dessa forma. Aqui é apertado, não dá pra passar. Impossível. Eu acho que eu vou ter que guardar essas poções aqui, cara. Não é possível que a gente use elas aqui toda hora. Não tem muito inimigo toda hora também. Quer dizer, tem bastante inimigo, né? Só que parece que tem menos inimigo agora. Meu Deus do céu. Tá, essa ilusão... Pera aí. Pera aí. Eu tenho que olhar o outro lado antes de ir pra cá. Ah, aqui é fechado. Vambora. Vamos abrir aqui. Olha! Uma poção dourada. Aquela poção que aumenta o dano da gente. Vamos salvar o game aqui. Pra não dar merda. Pra cá parece que tem ilusão. Mas e pra cá? Oh, Logan. Tem uma mulher vem ali, galera. É claro que é ilusão essa porra, né? Se eu for pra lá, eu vou morrer. Faça pra mim. Eu quero que você... Venha pra mim. Não! 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 Eu sou meio porrada com o bicho. Ai! Bratinho, héroe. Vem perto e nos abençoe com a sua espécie. Não! É ilusão aquilo ali, mano. Não acertem à tentação. Eles querem nos abençoe, então nós nos abençoemos como um caminho. Literalmente. Vem perto e nos abençoe com a sua espécie. Vem perto e nos abençoe com a sua espécie. E aquele lugar que tinha uma... Vamos ali, galera, do outro lado. Na moral. Eu quero que... Antes da gente ir embora daqui... Vamos vir até aqui e dar uma olhada. Ah, aqui não. Aqui é baú, mano. Tá, não tinha nada aqui. Não tinha nada aqui. Beleza. Aparentemente não tinha nada. Não tinha nada aqui. Deus can't look here. Toma! I want you. Come to me. Make you to me. Caramba, mano. Mais um Undead, galera. Aí é foda, né? Eita, porra, o capeta aqui. Tomou nas costas, morreu, otário. Dá pra matar o capetinho com uma porrada nas costas, dependendo do personagem. Acho que o Rinek consegue. Nossa, mano. Tá com cara de que eu vou morrer muito aqui. Ah, droga, tá fechado. Dá a tocha, vambora. Será que esse capítulo é pequeno, galera? Tomara. Quanto mais profundo isso vai ficar aqui. Continua, continua. Um Hell Night. Putz, o Rinek vai morrer. Ah, ele se curou. Morreu. Galera. O Rinek morreu. Fudeu. E agora? E agora, mano? Tipo, e aí? O Rinek morreu. E agora? Putz. Nossa, tá cheio de inimigo aqui, mano. Nossa, tá cheio de inimigo cercando a gente, cara. Não era assim não, galera. Ih, mano. Então, se você morre uma vez... Veio que acontece esse bug aqui, ó. Ah, morri. Agora eu morri. Oh, caraca, velho. Olha isso, cara. Eu morri uma vez. Quer dizer, não fui nem eu que morri. Foi a porra do Rinek que morreu, né? Vou ter que ficar aqui esperando os inimigos chegarem. Não tem o que fazer. Morreu um. Morreu aqui. Mata a Rinek. Mata o diabo, cara. Meu Deus do céu, cara. Tá tudo escuro. Mano. Morreu. O Rinek morreu. Cara, olha isso, galera. O que que tá acontecendo, cara? Ah, esse jogo. Eu vou ter que usar uma poção aqui, provavelmente. Muito provavelmente. Ou eu vou ter que correr. Acho que é isso. Acho que eu vou ter que correr. Acho que eu vou ter que correr, galera. Acho que eu vou ter que correr. Corre pra cá. Corre, né? Corre, 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 Rinek. Corre, arrombado. Corre, arrombado. Corre. Ah, meu Deus do céu. Correu. Meu Deus, cara. O que que tá acontecendo, velho? Vamos lá de novo. Será que dá pra correr? Será que dá pra correr, galera? Será que dá pra correr, galera? Morra! Morre pra correr, Rinek. Morre, 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 morre. Tá dando certo, galera. Tá dando certo a estratégia. Pronto. Aí tem mais inimigos vindo, cara. Vem, filha da puta. Vem. Vem, filha da puta. Caramba, mano. Não para de vir inimigo, cara. O Hineke só se curou agora, mano. Ele fica apanhando até morrer. Ele não se cura. Ele se cura nos momentos aleatórios. Vambora, então. Não tinha nada lá atrás, não, galera. Bom, você pode olhar aqui. Não se acima da tentação. Eles querem nos seduzir, então a gente vai afastar o caminho certo. Literalmente. Vou salvar aqui, mano. Para a gente não morrer. Vamos vir para cá primeiro. Opa. Tem esqueleto. Hell Knight. Dois Hell Knights. Morreu um aqui. E o Hineke vai morrer. Aí ele se curou. Nossa, caiu no chão. Agora quem morre, morreu. Ele tomou um porradão na cabeça. O cara deu um porradão na cabeça dele, mano. Tá, vamos vir para esse lado aqui primeiro, mano. Ah, fechado. Beleza. O que é isso? O que é isso? Já vieram para cima já. Não tem nem o que fazer. Não tem nem o que fazer. Três Hell Knights agora, galera. Vou tomar uma poção aqui, mano. A poção me deixa imortal, mas bater eu não vou conseguir. Meu Deus do céu. Ah, o Hineke morreu. Caralho. Cara, o que é isso, cara? O que está acontecendo, cara? Como é que passa daqui? Ah. Veio o diabo. Veio o diabo. Veio o outro diabo. Vou vir para trás. Morreu. Morri. Caí no chão, morri. Caramba, cara. Não é possível, cara. Está piorando. Tipo, eu cheguei ali naquela hora, tinha um bicho. Dois. Aí, agora eu morri e tem três. E as waves de inimigo estão infinitas. Você é um diabo. Pronto. Vamos ver aqui. Olha isso, cara. Vai morrer, Hineke. Morreu. O Hineke morreu. Cara, o Hineke está morrendo. O Hineke está morrendo. Não sou eu. Como que eu passo disso, galera? É impossível, cara. Eu vou ter que eu ficar na frente. Eu tancar os inimigos. Para o Hineke sobreviver. Vou tomar essa poção aqui. Ele morreu mesmo assim. Não adiantou. Não adiantou. Isso. Toma a poção, Hineke. Devils come. Eu vou ter que eu ficar aqui batendo nos real... Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Meu Deus do céu, cara. Não adiantou, cara. Cara, será que eu tenho que usar a poção de dano aqui, galera? Eu não quero gastar uma poção de dano aqui nesse corredor. Principalmente quando eu quase passei duas vezes já. Não vou usar nada, não. Vou ficar aqui. Eu vou correr, mano. Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou correr. Vou correr. Vou ficar bem... Não, Hineke. Que imbecil. Burro. Não. Boa, Hineke. Burro. Morreu, cara. Que isso, cara? Que que isso, velho? O cara tomou um porradão na cabeça e morreu. Não é possível, cara. Vem, Hineke. Vem, Arrombado. Burro. Burro. Morreu, cara. Ele morreu, cara. Ele tomou três porradas. Morreu. Ah, vamos de novo. Não acredito, galera. O jogo tá sabotando. O jogo sabota. O jogo é um sabotador. O jogo faz errado. O jogo é um sabotador. O jogo é um sabotador. Os bichos morrem aqui, ó. Olha, olha, olha. Tá piorando. Já tá vindo a patrulha ali. Vou ter que usar a poção. Tá, e eu uso o Hineke e morre mesmo assim. O Hineke morreu mesmo assim, cara. Eu não acredito, galera. Galera, eu não tô... Vamos voltar o load, não o checkpoint. Será que tá bugado isso? Pode ser que esteja bugado. Vamos voltar aqui. Vamos usar uma poção aqui. Cadê o diabo? Cadê? Tá bugado, não. Quer dizer, tá bugado sim, mas... Isso aqui, pariu. No nome do amor! Que isso, caralho? Juntou tudo! Ah, jogo nojento, cara. Vou ter que usar a poção de dano, galera. É o único jeito. Vou ter que usar a poção de dano. Ah, Hineke, seu merda. Vamos lá. Gold potion. Vou ter que usar essa poção, galera. Ou eu uso essa daqui? A azul não faz nada. A azul permite que eu corra, mas ela não... Não dá nenhum bônus de combate. Não, Hineke! Não, Hineke! Não! 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 Será que eu consigo? Morreu! Mataram ele, mano. Caramba, galera. Eu vou ter que usar a poção de dano aqui. Sem condições, galera. Esse jogo não... Esse jogo não colabora. Esse jogo é muito, muito, muito mal feito. Algumas partes, é claro. Porque o jogo é legal. Olha isso, cara. Lord, dê-me a força! Não é possível, cara. A gente teve que usar uma poção aqui pra poder matar esse bicho. Gastamos a poção aqui à toa. Pra poder conterar uma falha que o jogo tem. Tá fechado, droga. Tá fechado, droga. Agora, quanto mais profundo isso vai, vai. Continua, continua. Continua. Mais inimigo. Mais inimigo. O que é aquele tesouro lá? Com certeza é uma ilusão Com certeza eu vou cair se eu for lá mexer ali Com certeza eu vou cair se eu for lá mexer ali Não, não vou nem chegar perto Vamos ver uma parada no loading Se der merda, galera Só uma ilusão É o seguinte Se o jogo piorar Porque eu gastei a porra da poção Talvez eu tenha que voltar o save Mas aí eu faço um corte Um corte até a gente chegar no lugar que Precisa estar Caiu no chão Puta merda Morreu Caramba, mano Olha a minha vida, cara Puta puta Me derrubou no chão Vambora Ai meu Deus do céu Eu vou te derrubou no chão Eu vou te derrubou no chão Eu vou te derrubou no chão Tocha Tocha Vamos pegar a tocha Até que dá pra correr pra cá pra trás Mas não tem tocha, mano Ah, o Hinek acendeu uma Obrigado, Hinek Vamos atrai os inimigos pra cá Morreu Morreu Caiu no chão Morreu Cara Ai meu Deus Seguinte, galera Corre pra cá Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Vem, Hinek Vem, Arrombado Vem, Hinek Beleza, ele tá aqui Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Seguinte Não dá pra lutar com aquele tanto de inimigo não, mano Impossível O jogo trollou a gente Bonito aqui O jogo fodeu a gente Vamos ali, vamos atrair os caras E vamos correr pra cá Atrai pra cá Corre pra cá Não veio Atrai pra cá Corre pra cá Um veio Vem, Hinek Vem, Hinek Boa, vem, grandão Vem, grandão Um grandão a gente peita Vambora Atrai 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 o boa Veio um, veio um, veio um Vem, Hinek Vem, filha da puta Vem aqui Aê, tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Galera, tá vindo Não, Hinek, não Não, animal Aê Aê F*** Boa, morreu Caramba, galera Peraí The last battle É a última batalha Isso aqui, hein, galera Meu Deus do céu Tem três inimigos aqui Dois diabinhos E um grandão Boa Um diabinho Vem, diabinho Morreu Caramba, vem Agora tem que matar isso aqui, mano Morreu Meu Deus do céu Se eu sobreviver Eu vou me derrubar Eu vou me derrubar Estúpido E me derrubar O próximo Vila Hinek Deus pode ouvir Não Não Mas Ele vai ver Se eu sobreviver Você é meu irmão Um nobleman Vamos manter isso Para nós Por um tempo Vamos O que agora? Eu vou mandar o Hinek Na frente Ele me ferrou demais Esse vídeo Vai na frente Go first, Hinek I'm right behind you Pronto O Hinek Passou pelo portal Demoníaco Galera E aí? Jogo Não me trola Não me faz suspense Jogo Não faz suspense Acabou o capítulo There's no way back Ah Não há volta Nossa, mano Inferno, galera Nobs Hell Where's Lothar? The Duke and the bitch Are gone too Oh, it's hot as hell And oh What is that smell? That rotten eggs O Obs Meu Deus do céu Meu Deus do céu Oh, my Fancy A shot A liquor This is too much Even for me Cara Galera Galera Eu vou encerrar por aqui, mano Chega até a A pedra da ira de Deus Nossa, mano Tem que achar Lilith O capeta Todo mundo Bom, galera Eu vou terminar por aqui A tocha faz alguma diferença? Faz pouca diferença Bom, eu vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido Eu vou continuar esse final do jogo No próximo vídeo, mano Porque eu tenho certeza Que vai ser pior do que antes Ou tão grande quanto Beleza? Até mais E tchau